Olá pessoal, em filosofia tem caído uma série de conteúdos no Enem. O Enem é uma prova que está a cada ano inserindo mais conteúdos da disciplina filosofia em sua prova. Destaco, moral e ética, um assunto que tem caído sempre no Enem. O Enem, violência, paradigma da modernidade, é muito importante observar a questão dos filósofos, dos pensadores da Idade Moderna, como Copérnico, Galileu Galilei, Descartes, David Hume, John Locke, analisar a questão da história da filosofia na Idade Moderna. Além disso, pessoal, muito importante estudar a questão da democracia, é um assunto que tem caído todos os anos no Enem. Então vamos lá. Violência, moral e ética, paradigma da modernidade, a democracia, além disso, concepções de política. É um outro assunto que tem caído bastante. Destaco, Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. São filósofos que o tempo todo estão sendo abordados na prova do Enem. Lembrando que para fazer uma boa prova do Enem, é preciso ter uma grande habilidade de leitura, de interpretação. Para conseguir extrair dos textos complexos que o Enem vai colocar, os conceitos de filosofia. Estamos com vocês, façam uma boa prova. Estamos confiantes que vocês estão preparados. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.